Agora que eu estou começando outro vídeo Gente, eu consegui abaixar o meu podcast E agora eu conheci Agora, olha isso Olha a minha mansão Eu vou mostrar hoje pra vocês O lugar, galera, eu gostei demais Toda detalhada Mano Tem até um jardim Eu acho que é É pra ele, depois eu mostro Isso é no final A entrada dela é pra mim Mano, sério Eu gostei demais dessa casa Mano, sério, olha isso Isso é só a entrada dela Aqui, gente Estou voltando Mano, isso é só a entrada dela Sério, tem Eu gostei demais dessa casa Tem uma sala Não sei De jantar Tem até prisão aqui, gente Tem até prisão aqui, gente Depois até eu acho Depois eu mostro pra vocês É bem difícil de achar, mano Sério Isso é Isso é Não sei o que é Não sei o que é Eu acho que é É um quartinho É um quartinho Tem até bem lixo, gente Olha isso Tem um barulho Vai aqui Eita Não dá pra subir Tem coisa ali Eu gostei demais Mano, sério Aqui Aqui também Não sei o que é Mas Depois eu vejo Vamos falar No segundo andar Gente Olha isso Isso pode andar Sério Eu não entendo O que é isso Mas Vocês podem falar Aí nos comentários Aqui É Não sei Pra nem onde Vou ver se tem mais espaço Da casa aqui Eu gosto É meio estranho Não gostei tanto Mas Tá bom É Aqui Eu acho que deve ser aqui, gente Eu vou descer Deve ser Alguma coisa aqui, gente Mano Sério Eu gosto muito desse manifesto O real, né Que eu paguei Não, quer dizer Eu abaixei pelo Um aplicativo Depois eu mostro a vocês Falei errado Porque, sabe Pronto, gente Aqui Eu tô chegando Na prisão Que tem, mano Eu tava Sem saber Isso daqui Algumas passagens Aqui Colocar Colocar Aqui Gente Mano Olha isso Tem até uma cama ali Coisa de Entendeu Mano É uma prisão Sério É massa Eu gostei demais Tem até uma fogueira Isso aí Deixa eu entrar aqui Pra vocês verem Ah, sério Olha isso É, paguei o que quiser Tá aí Se gostaram Depois eu mando Eu faço um vídeo Completo Mostrando Dos aplicativos E eu gostei Muito Desses aqui Gente Sério Tem até cadeia Que eu nem sabia É Aqui também Eu não sei o que é isso Mas Eu já testei E não consegui Foi nada Eita Acho que eu soube demais Aí Aqui Eu não sei Pra que esses Botão Tem aqui Mas Depois Descubro Ali Eu já entrei Não foi Eu vou sair Um pouquinho Acho que ali É o jardim Gente Que eu tava dizendo Eita Não é Vou tentar saber Onde é Pronto É por aí Vou ali Agora Acho que eu tenho Que ir por aqui Mano Olha isso O jardim Sério O jardim De rosas Vermelhas Deixa eu mostrar Aqui Bem Essa é a minha Tem um negócio Ali Não sei As rosas Também Eu gostei Textura E é rodeado Essa é a minha Mão solta É rodeado Sério Tenho que É Porque tá de noite Agora Vou tentar dormir Aqui Espera Gente Aqui Eu vou pegar A cama E agora Eu vou dormir É só esperar Gente Mano Já voltando Aqui Eu pusei Um pouco Olha Mano Vocês já viram Olha Olha o tamanho Desse Mano Sério E é rodeada Tem até uma Vila Aqui Não sei É Ali Gente Mano Gostei De Me Tem Vila Aqui Villages Mano Sério Não sei se você Lembra daquele jogo Que eu jogava Pronto Olha Olha a textura Desse Mano Olha Sério Eu não sei se vocês conheciam o Atos Do Minecraft Também Eu vou tentar baixar o Minecraft dele Muito massa Assiste vídeos aí dele também Muito massa Gente Sério Textura Tudo Eu mudei tudo Olha pra que isso Mano É uma cachoeira É Eu também vou Eu tenho outros mundos Depois Eu falo pra vocês E faço um vídeo completo Gente Olha isso Essa casa Aqui Essas casinhas Também Tudo Massa E eu gostei Dessa manção Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E assistam Meus vídeos Tudo que vocês pedem Nos comentários Nos comentários Eu faço Vídeo que vocês Quiserem Só Minecraft Eu vou ensinar Como colocar Essas coisas Espero que vocês Tenham gostado Valeu galera Até a próxima vez Obrigada Tchau